a live. Inicialmente, já digo pra vocês, antes de iniciar essa live, vai na descrição desse vídeo, se inscreve no canal do David Vega, tá? Já já o David Vega vai se apresentar, mas antes da gente iniciar essa live, já começa se inscrevendo no canal dele, ok? Também compartilha essa live com amigos, que será de extrema relevância, tá? Um velho amigo aqui, um grande amigo aí, que eu tenho o prazer de conhecer o David Vega. Bem, pra quem não conhece meu canal e tá pegando esse vídeo de começo, eu sou Adolfo Clare, trabalho muito sobre grego, crítica textual, exegese, novo testamento, história também, sou professor, o Vega também é professor, só que o Vega é mais escritor e tem seu canal aqui. Nós falaremos sobre Roma, a origem de Roma, seu desenvolvimento, até se possível a gente conseguir falar sobre a sua decadência. Então, eu peço que nos acompanhem até o final, não perca nenhum pedaço dessa live, compartilhe mesmo com amigos. E, Vega, por favor, irmão, se apresenta aí pro pessoal, fala dos livros que você já publicou, né? Bom, muito obrigado, grande amigo Adolfo Clare aí, o Vulgo Sagaki, né? A gente se conheceu através de um comentário que você falou lá do vídeo que eu apareci lá no podcast e tal, e a gente iniciou uma grande amizade, né? Eu fico muito feliz e agradeço bastante a oportunidade, né? Bom, minha formação mesmo é sociologia, né? Eu estudei na faculdade sociologia, minha graduação é sociologia, mas eu tenho licenciatura em história e, primeiramente, eu sempre quis fazer mais história, né? Mas aí, depois, eu acabei indo pro campo da sociologia e, assim como a escola dos análises, né? Eu gosto muito de fazer uma sociologia que traz a contextualização histórica e gosto de fazer uma história que traz a investigação sociológica também, a história não aquela história dos antigos positivistas, que é apenas você citar dados e datas. É uma história, um historicismo social, vamos dizer assim, onde você traz essa questão social pra analisar os atores em questão, o desenvolver dos acontecimentos, sempre trazendo uma questão mais humanista, né? Eu gosto muito dessa questão humanista e também não é à toa que eu gosto bastante também de antropologia, né? E aí, basicamente, é essa minha formação. Andei atuando em outras áreas, né? Mas agora estou voltando à minha área de origem, né? Fiquei um pouco no mundo corporativo por um tempo, né? Mas depois acabei voltando. E tem alguns livros publicados, né? Basicamente, a Magnum Opus, né? Seria o Cadarços Brancos, que é um estudo sobre o neonazismo no Brasil, através dos punks e dos skinheads, né? Escrevi ficção também, como você mostrou aí, a trilogia do Donoso Bueno. Gosto muito de fazer ficção que mistura história, né? Cadarços Brancos. Ela é filha da história verdadeira e cria uma ficção em cima disso, né? E um dos livros que eu mais gosto, que eu publiquei, que tem um carinho muito grande, é o Hispanidade, né? Hispanidade, a Hispanidade para o mundo lusófono do século XXI. Como eu venho de família espanhola, eu gosto muito de tratar desse tema da Hispanidade, da herança ibérica que a gente adquiriu aqui na América. E o assunto de hoje, que é Império Romano, é que, sobretudo, eu gosto muito da contextualização da formação da Península Ibérica, né? Principalmente depois da sua romanização. A gente pode até fazer uma live qualquer dia falando sobre Península Ibérica, que seria muito legal também, né? Não, será um prazer. Ô, Vega, você falou sobre questões antropológicas, né? Sociologia, Emile Durkainen, Max Weber. Então, assim, se alguém quiser entender como que vai caminhar mais ou menos essa live, é por aí. Ele menciona também a questão da escola dos análises. Isso aí é mais quem gosta de história, história mesmo, né, Vega? Não é muito pra quem gosta, né? De sociologia. É, é uma revolução que o campo da história teve com a escola dos análises, né? É uma revolução mesmo, e a história nunca mais foi a mesma, né? Eu acho que o estudo da história, que a história, ela parte do geral pro específico, ao contrário da sociologia, que é da parte ao todo, né? A indução, a dedução da história, você parte de uma premissa maior, de um todo, né? E pra você entender a parte. Só que dá pra você fazer história utilizando, se utilizando dos métodos de sociologia, né? Que não necessariamente você analisa a história por completo como um todo, pra entender a parte, mas você estuda os atores, os indivíduos, porque a história é formada por indivíduos, né? A história, ela é feita, existe a história, se você vai fazer uma análise documental, dos documentários oficiais, seja de uma paróquia, seja de um elemento jurídico e tudo mais, se você consegue fazer uma história analisando isso, como os positivistas faziam. Mas você pode muito bem aprender a história através da memória, a memória dos atores, das pessoas envolvidas. Às vezes, se você conversa com uma pessoa de idade que viveu determinada... Ou você lê um livro, que é o relato de uma pessoa que viveu determinado episódio histórico, você aprende muito mais do que você estudando essa questão mais complexa do todo, né? Você pegando a parte, você consegue entender bastante também o período em questão, né? Não, perfeito. Já que eu coloquei como tema da live, que faz tempo que eu queria trazer você pra falar sobre isso, qual que é a importância de a gente estudar a cidade ou o império, esse chamado Império Romano, qual que é a importância? Assim, é a pergunta, por que que ele é relevante estudar isso hoje, por exemplo? Não, tranquilo, aí eu vou falar da importância e já começo falando da origem, a origem do mito fundador de Roma e, enfim, a origem dessa civilização tão importante, por que tudo que rege o mundo nosso hoje, a maioria vem da Grécia Antiga, no Ocidente, pelo menos, tu fomos do Ocidente, da Grécia Antiga e também de Roma. Se você pega o nosso calendário, é um calendário gregoriano, 12 meses, né? 365 dias, tem os anos bissextos. Se você pega, por exemplo, o nosso direito, embora o Napoleão fez o código napoleônico, que ele se achava o herdeiro direto de Roma, porque ele queria se comparar aos imperadores romanos, sobretudo o Júlio César, né? Naquela megalomania dele. Mas, embora a gente tenha muito dessa influência francesa no direito, o direito, a base do direito romano, o direito privado, o direito à propriedade, o direito que depois vai ter uma releitura com o iluminismo, vem de Roma também, né? A primeira reforma agrária que se tem noticiada foi o Caio e o Tibério Graco, os irmãos Caio e o Tibério Graco fizeram em Roma. E muitos países, como o Brasil até hoje, não passou por um processo de reforma agrária como já tinha ocorrido na Roma Antiga, né? Os nossos idiomas do latim vulgar, o português, o espanhol, são idiomas que vêm do latim, que era o idioma dos romanos, né? Nossos números são indo-arábicos, mas tem os numerais romanos, que são aquelas letras, né? I, X, tudo mais. V, X, né? I, V, X. Você tem, por exemplo, a nossa cosmovisão de aprender a realidade, ela vem de Roma. Antes mesmo de Roma ser cristã, basicamente você tinha essa cosmovisão ocidental, né? Que é greco-romana. E depois os nossos valores cristãos, eles surgem no contexto de Roma, né? Não é por acaso que a capital do mundo católico, antes dos protestantes surgirem e aparecerem, era Roma, que agora tem o estado independente do Vaticano, mas por muito tempo era Roma, né? Que fica localizado em Roma, né? O estado do Vaticano. E a cidade de Roma, então, era a capital dos papas, né? Onde você tinha essa... Onde o mundo cristão se guiava, vamos dizer assim, né? Se guiava por esse centro, né? Mas Roma nem sempre foi cristã, né? Ela fica cristã com o Constantino no final do Império. Vamos falar da origem de Roma, né? Bom, oficialmente, por conta de uma encomenda que o poeta Virgílio recebeu do imperador Otaviano Augusto, Roma tem-se, então, a ideia de que ela foi fundada no ano 753 a.C., inclusive no dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes e é o dia que a cidade de Brasília foi inaugurada também, né? Então, a nossa capital, Brasília, foi inaugurada no dia 21 de abril, mesmo a inauguração de Roma, mas Brasília é um projeto modernista, né? E Roma é totalmente contrário, é um projeto clássico, né? É uma arquitetura clássica e tudo mais. E Roma, então, ela tem dois mitos de fundação. Eu não tô falando da questão arqueológica agora e científica, eu tô falando da questão mítica, que a história também se analisa através dos mitos, não é só a averiguação do teste de carbono 14, aí nos fósseis, também você tem um mito. O primeiro mito, ele é o mito dos irmãos Rômulo e Remo. Você tinha uma mulher chamada Reia Silva, que é, inclusive, o nome que deriva da palavra selva, e ela teria engravidado do Deus da guerra, Marte. Ela era uma virgem vestal, as virgens de vesta eram cultuadas em Roma, e daí, talvez, até, eu acho que o cristianismo pega essa ideia da mulher virgem com a Virgem Maria, né? Já tinha em Roma, antes dos cristãos, essa ideia da virgem, né? Ela era uma virgem que não podia ter relações, e ela foi consumada pelo Deus Marte, que era o Deus da guerra. E ela engravidou de gêmeos, né? Que seria o Rômulo e Remo, mas como ela não podia cuidar dessas crianças, porque ela tinha, não podia ser consumida, né? Consumada, nada disso, ela abandona essas crianças na margem de um rio. E uma loba, a lupa capitolina, né? A luperca, uma loba, encontra essas duas crianças e amamenta elas. Tanto que a imagem mais famosa de Roma é a loba e o Rômulo e Remo se amamentando dela, né? Eles vão ser encontrados pelo Faustulo, o Faustulo é um pastor que encontra o Rômulo e Remo e cria o Rômulo e Remo. Só que esse Rômulo e Remo, eles eram crianças muito diferentes das demais crianças, né? Eles tinham algo de sacerdotal, algo... Não é à toa que eles eram filhos do Deus da guerra, de Marte, né? E eles eram muito diferentes das outras crianças. E eles tinham uma prática, que era a prática dos auspícios. A prática dos auspícios, os antigos faziam o seguinte, para saber, tentando prever o futuro, a sorte, a fortuna, todas essas coisas, eles faziam a observação dos pássaros. Isso, essa prática se chama auspício. A observação dos pássaros, eles faziam em cima de um monte, onde eles observavam os pássaros e, através de uma leitura do terreno e daqueles pássaros, eles sabiam se teriam sorte ou azar. E aí eles tomavam as decisões políticas e filosóficas deles em cima disso. E num desses auspícios, o Rômulo ficou de um lado e o Remo ficou de outro. O Remo teria visto seis pássaros e o Rômulo disse que viu doze pássaros. Só que depois o Remo vai constatar que o Rômulo viu os seis pássaros do lado dele, mais os seis pássaros do outro lado, que era o lado do irmão. Falando que ele foi um trapaceiro, né? Que ele deveria estar olhando só para o lado dele. E aí gerou uma discórdia e os dois vão ficar inimigos. Esses gêmeos vão ficar inimigos. Na história, tem muitas histórias com gêmeos que ficam inimigos, né? Caim e Abel, por exemplo, Exaú e Jacó. Na própria literatura brasileira, o Machado de Assis fez um livro do Pedro e Paulo, que um era... Pedro era monarquista e Paulo era republicano, né? Inclusive o nome do livro é Exaú e Jacó, né? Então você tem essa ideia de gêmeos que ficam rivais e inimigos, é muito antiga. Vem desde essa época aí com Rômulo e Remo, né? E aí o... eles foram... o Rômulo decidiu erguer uma cidade. E ele fez um muro falando para o Remo o seguinte, que ninguém poderia ultrapassar aquele muro. E numa discussão, o Remo desafiando o Rômulo, passou para além daquele muro. O Rômulo ficou puto, ficou nervoso, foi lá e matou o seu irmão Remo. E aí o Rômulo adquiriu grandes poderes, inclusive o pastor que criou eles, o Faustolo, morreu, né? E aí ele diz que o Rômulo se torna, então, o primeiro monarca de Roma. Roma surge como uma monarquia, mas ela vai se tornar muito... ficar muito famosa como república, que é toda a estrutura dela, até do exército do Sérvio Túlio, tudo mais, vai ser no contexto republicano. E depois ela se torna monarquia de novo, ela se torna um império com Otaviano Augusto, né? Começa com Júlio César, mas o primeiro imperador é Otaviano Augusto. Falando em Júlio César, Júlio César está aqui, ó. Manda um salve aí. Manda um ave César para ele aí, né? Um ave César aí. Bom, e aí é isso, então, essa é a história do Rômulo e Remo. Aí, depois de um tempo, quando você tem o primeiro imperador, que é o Otavio Augusto, o Caio, né? Gaio, né? Otaviano Augusto, ele encomendou, ele precisava de um mito de fundação de Roma. E ele encomendou para o poeta Virgílio contar essa história. O poeta Virgílio já tinha escrito as geórgicas, bórgicas, né? Que era um livro que falava sobre o mundo rural e tudo mais, era um excelente... Era no esquema do poema épico, né? Da Elíada, da Odisseia e tudo mais. Aí, ele foi lá e escreveu a Enéida. O que é a história da Enéida? É uma outra história de fundação de Roma? Você tinha, durante o contexto da Guerra de Troia, ali na Península Balcânica grega, vocês conhecem a história do Cavalos de Troia e tudo mais, um sujeito chamado Enéas, que foi inclusive rival do Aquiles, se não me engano, ele foi até perder uma batalha para o Aquiles e tudo mais. O Enéas fugiu de Troia, saiu de Troia e a ele foi dada a missão de fundar uma cidade, uma cidade que seria uma cidade centro do mundo, que seria um grande império. Ele teria recebido essa ordem do, se eu não me engano, foi do Hermes, se eu não estou enganado, do deus Hermes. E então ele sai de Troia, ele vai com seu pai e nessa viagem do Enéas e Troia, a epopeia dele navegando pelo Mediterrâneo, ele teria chegado a Cartago, a futura Cartago, onde tinha a rainha Dido, que ela fica no norte da África, seria a atual Tunísia. E essa rainha Dido, ela tinha o tipo de oráculo que tinha naquele lugar, que previu o futuro tudo mais, previu que ela ia se casar com um estrangeiro, ela ia se casar com um homem que veio de fora. E quando o Enéas chega lá, ela se apaixona pelo Enéas e a profecia então se cumpre, ele era um estrangeiro. Mas o Enéas não podia ficar em Cartago e nem levar a Dido com ele. E aí ele vai embora de Cartago e a Dido, muito triste, muito sofrida porque o seu amor foi embora e tudo mais, se atira numa pira que estava em chamas e se suicida. E teve um episódio que ele passa pela Sicília, rumando o território atual italiano, e ele carrega seu pai nas costas, salvando seu pai, mas seu pai veio a falecer depois. Ele era um herói, é o mito do herói. E ele chega então numa cidade chamada Alba Longa. Vale lembrar que Roma era rodeada por várias cidades famosas, várias cidades que depois vão ser integradas ao Lácio, que Roma nasce no Lácio, de onde vem o Látium e de onde vem o Latim. E aí nessa cidade de Alba Longa, o Enéas edifica essa cidade. Só que anos depois dessas duas mitos de fundação, você tem uma espécie de uma narrativa que conta que o Enéas era parente da reia Silvia, que era a mãe do Romulo e Remo. Então eles seriam parentes. Então essa história tentou unificar os dois mitos de fundação. Mais uma coisa que tem em comum nos dois mitos de fundação é que eles eram povos voltados para a conquista e povos guerreiros. O Romulo e Remo tinham sido amamentados pelo leite, pela seiva de uma loba selvagem. Então já vem aí a ideia deles serem guerreiros. E eles eram filhos do deus da guerra, do Marte. E o Enéas era um troiano, no contexto da guerra de Troia, era um guerreiro também. Então era um povo que sofreu muita influência da Grécia. Quando, arqueologicamente falando, Roma surge, você tinha os etruscos. Por isso que os primeiros reis de Roma, eles vão ser muito, vão lembrar muito essa monarquia dos etruscos. Bom, então é isso, basicamente, a fundação de Roma. Roma, então, vai se tornar uma república. Sérvio Túlio, ele vai ser o cara que vai organizar o exército romano, as centúrias, né? Surgem as centúrias. E aí você tem a armadura, a lórica. Teve um general chamado Mário, acho que é Caio Mário, se eu não me engano, que ele foi, escreveu, ele foi o cara que reformulou todas as legiões romanas, todo o exército romano, né? E eles usavam aquela penugem, que tem uma influência do capacete calcídio, né? Dos gregos e dos troianos, que era para ser reconhecido no campo de batalha, né? Aquela penugem vermelha, né? E também indicava a hierarquia, né? O centurião tinha um modelo, acho que era horizontal, os soldados eram um modelo transversal, né? Vertical, e aí eles foram se formando uma grande unidade militar e conquistadora, e ultrapassaram a Grécia em termos de conquista e de expansão do território, né? Não chegaram a ir para a Índia e mais adentrar a Ásia, como o Alexandre o Grande, Macedônico, conseguiu, né? O Alexandre o Grande chegou até a Índia, né? Os romanos não chegaram na Índia, mas os romanos conquistaram todo o Mediterrâneo, o norte da África, o norte da Europa chegaram a conquistar a Britânia, né? Que é a Britânia, na Inglaterra, tiveram guerras contra os caledônios ali na Escócia, e em alguns lugares do norte da Europa, como a Escandinávia, a influência é bem menor, né? Chegaram até a Armênia também, mais ou menos assim, né? E aí eles se formaram, então, como esse império grandioso e tudo mais, eles não eram muito habilidosos na navegação, tanto que Cartago tinha frotas marítimas, né? Muito mais avançadas do que os romanos. Os romanos eram um povo mais telúrico, né? Telúrico são povos da terra, são povos do nomos da terra, até o Carl Schmitt tem um livro que fala do nomos da terra, né? Eles eram de um império mais terrestre e Cartago era um império mais marítimo, né? E a união desses dois, né? Deu origem, muito inspirou os portugueses e espanhóis, mas que são povos pioneiros marítimos, né? Bom, no ano 219, eles chegam na Península Ibérica no contexto das Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas, 219 a.C., né? As Guerras Púnicas eram as guerras entre Cartago e Roma, dizem que a disputa entre Cartago e Roma já existia desde a época que a rainha Dido se matou. E antes disso teve a tentativa de conquista de Roma pelo Pirro, né? O Pirro, aquele conquistador grego e tudo mais, que depois a sua bravura em combate vai ser reverenciada pelos romanos e eles criaram até uma estátua que é uma estátua do Pirro com uma representação de Marte, como se ele fosse o deus da guerra, né? Mas no contexto das Guerras Púnicas, então, o primeiro grande inimigo de Roma vai ser o Aníbal, né? O Hannibal em inglês, né? O Aníbal, que era o líder cartagines, né? E no contexto dessa guerra, a Península Ibérica vai ser povoada pelos romanos, vai ser conquistada pelos romanos, para tentar impedir o avanço dos cartaginesos. Os cartagineses chegaram até levar um exército de elefantes, né? Até os Alpes, né? Tentando invadir a Itália, eles tentaram invadir a Itália, né? Cruzando a França, chegaram na região dos Alpes para tentar invadir a Roma, né? E aí, basicamente, foi isso, né? Você teve grandes imperadores, né? Como Marco Aurélio, que é um imperador filósofo, sua sucessão era seu filho cômodo, que era uma sucessão de um filho corrupto, trouxe a corrupção para Roma, isso daí é muito retratado naquele filme A Queda do Império Romano, né? E o filme do Gladiador, que são histórias que pegaram personagens reais e fizeram uma ficção em cima disso, né? Mas tem alguma coisa que dá para você aproveitar também, né? O Marco Aurélio era um imperador estoico, filósofo, você tinha, os romanos tinham basicamente a filosofia do estoicismo, né? Da estoa, que tinha a figura muito representante do Sêneca, né? E depois, então, você teve o triunvirato, e depois desse triunvirato, você teve o Júlio César, que aí ele vai ser um imperador romano, que vai trazer a questão mais militarista, e a questão da sociedade republicana romana, ela vai decair para dar origem à monarquia, de novo, uma monarquia romana, né? Uma autarquia. Na república, você tinha o consulado, os tribunos da plebe, né? E a plebe, né? Então, você tinha uma espécie de senado, onde ficavam os cônsules e tudo mais, né? Era basicamente um modelo de república e de democracia que eles pegaram da Grécia. Os deuses romanos são os mesmos deuses gregos com outros nomes, né? Você tem Vênus e Afrodite, você tem o Ares, na Grécia, é o Marte, o Saturno e o Cronos. Você tem, então, todos esses deuses que só mudam o nome, mas... Júter, Zeus. Sim, sim. E só muda a história, né? Só muda o mito, mas é o... Desculpa, só muda o nome, mas o mito é o mesmo, né? E aí você tem, então, o início do Império Romano, o Júlio César cruzou o Rubicão, conquistou a Galia, tem toda aquela história, foi assassinado, até aquelas famosas histórias, até Tubrutus, né? Meu filho, o filho dele também apunhalou ele e tal. E o sobrinho dele, que era o Otávio de Ana Augusto, então, chega ao poder e é o primeiro imperador de Roma, né? A partir de então, vão ter vários imperadores. É, o que eu vou... Não tem como falar de todos, mas o que eu destaco aqui foi o Trajano, o imperador Trajano foi aquele que conseguiu expandir as fronteiras do Império Romano, no seu maior apogeu. Ele conseguiu conquistar a Hungria, conquistou a... Chegou até a Armênia, né? Chegaram até a Armênia, ali na região da Armênia e tal. E é isso aí. Aí a decadência de Roma começa já com... Devido a muita corrupção, a Roma estava corrompida internamente, né? E você tem o episódio de Jesus Cristo, né? Ali na província da Judéia, ali e tal. E depois de toda a história de Jesus Cristo, que eu não vou contar, todo mundo conhece, Cristo ressuscitou e aí tem os cristãos. Paulo de Tarso vai ser aquele que vai difundir o cristianismo. Só que no começo o cristianismo era proibido em Roma, né? A religião pagã proibiu os cristãos. E os cristãos foram muito perseguidos. O Nero, por exemplo, pôs fogo em Roma e culpou os cristãos. E os cristãos eram mortos no Coliseu, né? Os leões matavam, os tígris matavam os cristãos, mas mesmo assim eles não desistiram em professar a sua fé. Roma tinha uma mitologia e uma religião que era o mitraísmo, né? E quase que o mitra, porque era o Deus Sol, muito parecido também com a história de Jesus em alguns momentos, quase que o mitraísmo ficou sendo a religião oficial de Roma, mãe, quase que ao invés de ser o cristianismo foi o mitraísmo, né? A ideia de vida eterna vem do mitraísmo, da religião zoroástrica ali na Pérsia, né? E aí, então, depois os cristãos vão crescendo e quando você chega no reinado, né? No governo do imperador Constantino, ele sabia que a maioria já era cristã, né? A maioria nas vastidões do império já era cristã. E ele precisava, então, de uma certa aliança, porque os pagãos estavam quase em minoria. Mas ele não se converteu, só no seu leito de morte que ele foi batizado se converteu. Dizem que essa aliança do Constantino foi uma aliança mais política do que religiosa, né? E diz a história que ele viu num cometa, né? Uma cruz, que é aquela cruz dos católicos, que é o XP, aquele símbolo. E aí ele falou que isso foi uma premonição e ia ter uma batalha no dia seguinte. E ele mandou os soldados desenharem, pintarem essa cruz nos seus escudos. E eles venceram a batalha. Então, ele falou que isso foi uma premonição e no seu leito de morte, então, ele é batizado e se converteu ao cristianismo. Ele também teria tido um sonho com a frase em roc signo vincis, que significa com esse sinal, com esse símbolo, venceremos, que seria o símbolo que ele mandou os soldados pintarem nas legiões. Aí Roma se torna, ele instaura o cristianismo como religião oficial de Roma, né? Aí Roma se torna cristã, teve o concílio de Nicea, o concílio de Nicea, antigamente você tinha o cristianismo arriano, que era o cristianismo primitivo, do espirituário, né? Que falava que Jesus Cristo era o filho de Deus e não o próprio Deus, o Espírito Santo, né? Pai, filho e Espírito Santo. O Espírito Santo seria o filho de Deus. Só que no concílio de Nicea, que Nicea é uma região ali da antiga, da atual Turquia, né? Eles, os primeiros papas definiram que Jesus Cristo, então, ele era o próprio Deus, não era o filho de Deus apenas. Ele era o próprio Deus materializado em forma humana. Então, você teve uma espécie de unificação do Espírito Santo com a questão de Deus, né? E aí, então, a partir daí, a história nunca mais foi a mesma, né? O mundo, o ocidente, foi influenciado pela religião judaico-cristã, né? E muito tempo depois, no século 16, surgem os primeiros protestantes, né? Mas tudo isso, o nosso alfabeto também é o alfabeto latino, o alfabeto, as 26 letras que a gente tem, o alfabeto fonético, né? É o alfabeto latino e até os povos bárbaros se tornaram, incorporaram o nosso alfabeto. Roma, ela vai ser invadida pelos bárbaros, antes dos cristãos assumirem, né? Não, desculpa, depois de tudo isso. Alarico, o visigodo, os godos vinham da região de Gotland, ali no Báltico e na Suécia. Na Suécia e no Báltico, eles vinham dessa região. E o Odoacro vai ser um dos últimos, um dos visigodos que depois o Rômulo Augusto, o último imperador romano foi o Rômulo Augusto. E aí você tem o livro do Edward Gibbon, né? Que conta essa declínio do Império Romano, né? Eu recomendo também o livro SPQR. A sigla significa Senatus Populuski Romanus, o Senado e o Povo de Roma, que é um livro de uma inglesa chamada Mary Beard. Muito legal esse livro, Mary Beard. E vocês encontram fácil aí, na Amazon tem fácil também, né? Então os visigodos conquistam Roma e depois eles partem para a Península Ibérica e tem o seu reino, capital do seu reino em Toledo, né? Então assim, Roma é exatamente isso daí. É basicamente a base da nossa história, tanto Grécia quanto Roma, né? Não dá para falar de tudo aqui, são muitas coisas, né? Basicamente é o mito de origem, né? O embrião de toda a nossa cultura, tanto na época pagã, com o direito, com tudo isso, né? Com os grandes juristas e tudo mais, como depois com a época judaico-cristã, né? Não, perfeito. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você enquanto você falava isso é a questão do direito romano. O que você pode falar para a gente sobre esse assunto aí? Que é uma das coisas que influencia até hoje, né? Você mencionou um pouco de Napoleão, mas tem a questão do direito romano, né? É, assim, o direito romano tem uma discussão que é o seguinte, ele era um direito voltado ao coletivo. Assim como na Grécia Antiga os filósofos viviam na polis e você tinha que professar as coisas para o coletivo, essa noção de indivíduo ela surge só, ela surge na Idade Média com a influência do cristianismo e depois muito com o protestantismo, né? No contexto do iluminismo. Aí você tem a noção de indivíduo, mas no mundo antigo você não tinha essa noção do indivíduo atomizado, o indivíduo descolado do coletivo. Então o direito romano dizem que era voltado para o coletivo. O que o Napoleão Bonaparte fez foi introduzir a questão do indivíduo no direito. Então o direito romano passou a ser um direito privado, mas muito disso se deve ao código napoleônico, né? A gente não sabe como que era exatamente o direito na Roma Antiga, mas você tinha, por exemplo, os magistrados, os lictors. Os lictors são aqueles que carregavam o factio, que é aquele feixe de varas com machado, que inclusive é o símbolo do fascismo, né? Eles eram juristas, magistrados, da magistratura romana. Esse símbolo representa a justiça romana, né? A ideia da justiça cega com uma balança, que é uma balança romana, inclusive, né? E segurando a espada, e ela é cega, porque a justiça é cega, deveria ser pelo menos, né? Ela é uma ideia que vem também de Roma, da Roma Antiga, e é basicamente assim, é o direito privado. Mas você tem o direito consuetudinário. O que é o direito consuetudinário? É o direito baseado no costume. Os povos anglo-saxônicos, né? Anglo-saxônicos, eles, anglo-saxão, eles têm muito mais essa ideia do direito consuetudinário, tanto que até a commonwealth, que é essa commonwealth do Império Britânico que existe até hoje. O Canadá faz parte da commonwealth, a Austrália, a Nova Zelândia, né? Ele é um direito diferente do nosso direito positivado, né? O nosso direito positivado do que vem do positivismo, né? O direito deles é o direito da commonwealth, que é um direito baseado no costume. Por isso que as constituições desses países são constituições enxutas, né? Não é a lei escrita e positivada, basicamente, que vale, né? É um direito mais indutivo, embora você tenha a Constituição Americana, que é uma das mais antigas, mas o direito positivado que a gente herdou, e é algo que herdou do direito romano, inclusive, é o direito onde você tem a lei escrita. Então, é a partir da dedução. A lei, ela é anterior à realidade. Então, a realidade se dá depois de uma interpretação da lei. É como se você interpretasse a realidade através de um livro. E não o contrário, não é o livro que é resultante da realidade, né? Eu, embora o direito positivo preserve algumas coisas do direito natural, o direito natural que é o direito constitucionário, eu acho que deveria ter uma harmonização, um meio termo entre o direito natural e o direito positivo, da lei positivada, né? Porque se você analisa através de um código de dogmas e de leis, é como se você tivesse uma ideologia e pautasse o mundo inteiro por essa ideologia. Então, é complicado. O mundo e a realidade é muito mais complexa do que um mero livro de interpretação para ler essa realidade. Na verdade, o livro, ele é a resultante dessa complexidade e não é o mundo que é resultante do livro, né? Pô, isso aí que você falou, eu falei exatamente na sala de aula, né? Você tem povos que têm língua, mas você não tem gramática. Esse povo tem gramática, mas não tem uma língua, né? O povo tem uma língua e depois disso resulta gramática, né? Não existe um povo que tenha gramática, mas não tem a língua. A gramática é sempre posterior à língua. Ah, é, sim. Nossa habilidade de se comunicar e de falar é anterior, né? E quando você fala, a linguagem, ela vai limitando também, né? Quando a gente fala, é uma limitação, é um recorte da realidade também, né? O que é a realidade? A gente não sabe o que é a realidade. A nossa visão, a nossa audição, os nossos sentidos, eles limitam muito a realidade, né? A nossa interpretação. A gente interpreta um fragmento da realidade, né? Agora, a realidade é muito mais complexa do que isso, né? O interessante é que você mencionou, até achei que você ia comentar, é sobre um pouco dos povos que ficavam em torno de Roma antes dela se tornar um grande império, né? Os estrucos, os sabinos, você tem alguma informação sobre eles, assim, de cabeça ou é difícil? Ah, sim, não, sim. Bom você ter lembrado, esqueci de mencionar isso daí. Depois da fundação de Roma, tem um quadro muito famoso, vocês pesquisam aí na internet, o Rapto das Sabinas. Elas eram mulheres sabinos, que era um povo que vivia nos arredores de Roma, que os romanos raptaram essas mulheres, estupraram essas mulheres e forçaram elas terem filhos com eles, que é para selar uma aliança entre Roma e as Sabinas, né? Alba Longa acabou sendo incorporada também. Essa prática é uma prática que aconteceu muito na história, né? Quando você tem um processo de conquista, você tem o povo povo mais forte, que subjuga o povo mais fraco, mas sempre há essa união, e essa união é uma união de miscigenação do sangue, né? Os etruscos já tinham se miscigenado com os romanos, e os romanos, então, raptaram as Sabinas e forçaram elas a ter relações com eles para engravidarem, e os filhos delas eram cidadãos romanos. E aí vamos falar um pouco do princípio de império que era para os romanos. Os romanos eram um povo que era muito astuto e muito esperto, porque eles sabiam que não podiam impedir os povos conquistados de proferir a sua fé, porque isso poderia dar um problema. Imagina, você a vida inteira acreditou numa religião, de repente vem um cara de fora e fala que a sua crença você não pode acreditar que ela é mentira, que ela está errada, e força você a acreditar em outra coisa. É como vir um extraterrestre agora e mandar a gente parar de ser cristão. É difícil para a gente que está convencido e tem a fé e acredita abandonar isso em detrimento de uma coisa que a gente nem conhece. Então, os romanos eles faziam o seguinte, eles deixavam os cidadãos romanos conquistados proferir a sua fé, mas ao mesmo tempo eles introduziam e alteravam um pouco dessas crenças com a mitologia pagã românica e possivelmente com o cristianismo. E isso deu origem a um sincretismo, e esse sincretismo fez com que muitas religiões tivessem vários elementos mesclados, elementos pagãos e tudo mais. E não é à toa que em Roma, perto do Fórum Romano, na cidade de Roma, você tinha templos de diversas religiões diferentes, que eram... Roma era uma cidade aberta para todos os cidadãos conquistados poderem ir até lá e se sentirem representados. Aí você tinha o Foderati, o Foderati era uma espécie de federação que era dos germânicos, né? Que eram tropas auxiliares do exército romano, mas eram tropas bárbaras e germânicos, né? E eles eram... eles lutavam junto com os romanos. Mas o que acontecia muitas vezes é que aqueles... nem todos eles estavam convencidos e eram convertidos à cívita, né? A urbis eterna romana e acabavam se voltando contra Roma. E isso foi um dos motivos da decadência de Roma, né? O alarico, inclusive, tinha sido um legionário, ele era germânico, mas um legionário do Foderati e até das legiões de Roma. Mas depois ele abandona a crença romana e se volta contra a própria Roma, né? Muito disso eles herdaram dos gregos e dos macedônicos. O Alexandre o Grande fazia a mesma coisa, né? O que faz tanto o Império do Alexandre o Grande quanto o Império Romano impérios cosmopolitas. Eles eram cosmopolitas. Eles eram cosmopolitas. Era diferente desses impérios, dessas conquistas, onde o conquistador suprimia, né? O conquistado impedindo ele de se manifestar, impedindo ele de professar a sua fé e aí gerava grandes revoltas, grandes problemas. Muito disso os Estados Unidos têm hoje. Os Estados Unidos têm um modelo, embora alguns falem que eles são atlantistas e que eles seriam a nova Cartago, né? Do Império Comercial Marítimo, eles têm essa característica dos romanos, que eles fazem impérios comerciais, mas eles, de certa forma, introduzem a cultura deles respeitando a cultura local. Então, o Brasil, a gente é brasileiro, tem nossa fé, tem nosso costume, nossa cosmovisão, mas a gente é influenciado pelos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não impede a gente, pelo menos em algumas crenças, né? Politicamente falando, a gente sempre segue a cartilha dos Estados Unidos, né? Mas não impede a gente, por conta do big stick, né? Do imperialismo e tudo mais, mas a gente não perde, por exemplo, a nossa substância, a nossa essência, né? E aí os Estados Unidos, eu acho que perdeu muito dessa mão, desse império democrático que eles sempre foram, quando eles tentaram se inserir ali no Oriente Médio e obrigar aqueles povos a se ocidentalizarem, né? A se modernizarem e ocidentalizarem. Eu acho que aí os Estados Unidos até perdeu essa característica de império democrático que eles sempre tiveram também, né? É que o Oriente Médio é uma bomba, né? Você tem lá um Estado religioso comandando aquela região, então é bem complexo, né? Então não dá pra... É difícil, né? Não é como... É uma coisa... É a América Latina que é cristã igual eles, né? Outra coisa é você ir pra uma região, sei lá, onde tem os xiítas, os sunitas, o fanatismo religioso, o fundamentalismo islâmico, é difícil mesmo. Exatamente. Mas aí é complicado, né? Porque é um embate entre um lado e outro que não quer largar o osso, né? Nenhum lado. Um lado não quer perder, mas o outro lado também que tá tentando se inserir também não aceita a crença local e tal. É difícil, é difícil, né? Tanto que eles se ferraram, né? O Iraque foi um tiro no pé, né? Eles... O Afeganistão também, as tropas americanas tiveram que sair fugindo de lá, né? Eles gastaram tanto dinheiro na ocupação, ficaram todo esse tempo lá, chegaram até matar o Bin Laden, mataram o Saddam Hussein e tal, mas não conseguiram resolver o problema, né? É difícil, é difícil mesmo. Não adianta você matar os líderes, né? Tem que se aliar a terroristas menos agressivos do que outros, então tipo... É, e esses terroristas, a maioria deles, depois de um certo momento, acaba se voltando contra eles, né? Complicado mesmo. O Bin Laden foi isso, né? Ele trabalhou junto com os americanos contra os comunistas na década de 90, né? É, na invasão do Afeganistão pelos soviéticos, né? Nos anos 80. É, exato. Depois ele se voltou contra os... Esses caras são conhecidos como Freedom Fighters, né? Os combatentes da liberdade, mas a maioria deles, depois, acabam trocando de lado e se voltam contra os próprios Estados Unidos, né? Certo. O Braddock, ele fez uma pergunta aqui, que eu achei interessante. O Braddock, hein? Ó, estamos falando mal dos americanos, o Braddock tá aqui. Professor, por que os romanos odiavam tanto os cristãos? Essa é uma pergunta interessante. Você consegue responder isso? Bom, dá pra explicar, assim, por exemplo, você imagina o seguinte, os caras que tinham a religião deles lá, que era a religião romana pagã, que os deuses romanos, eles eram imanentes, não eram deuses que estavam fora do universo. O deus cristão tá fora do universo, ele criou o universo e todas as coisas. Então, ele tá fora do universo. Os deuses romanos e gregos, não, eles estão dentro do universo, eles não tinham essa noção de criação do universo, né? E os deuses romanos, eles são vingativos, assim como os deuses gregos. São violentos, muitos deles e tudo mais. Então, o que acontece é o seguinte, imagina você, de repente, e onde aconteceu a crucificação de Jesus, a ressurreição e tudo isso, foi no Oriente Médio, foi ali na região do... Jerusalém. Jerusalém e tudo mais. Agora, você imagina, de repente, uns caras vindo lá de um lugar mó longe, chegando no seu império, na sua cidade, e obrigando você a acreditar numa coisa que aconteceu longe, que você nem sabe o que aconteceu, nem tá por dentro, você já tem uma outra fé. É mais ou menos parecido com a introdução do... A conversão dos indígenas ou dos africanos ao cristianismo. Imagina você que acreditou uma vida inteira numa religião, seja ela animista, panteísta, seja o que for, e de repente vem uns homens de um outro lugar, cruzando o oceano, que fala que você tem que deixar de acreditar naquilo tudo e começar a acreditar no Deus deles. Então, o que aconteceu em Roma foi mais ou menos o seguinte, o processo de cristianização de Roma levou séculos, não foi uma coisa de um dia pro outro, levou séculos até isso acontecer, né? E Roma se torna, eu acho que... Ela tem a sua queda por volta do ano 300 e cacetada. A Idade Média começa no ano 600, e o islamismo surge em 611, mais ou menos, né? E das três religiões antigas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, o islamismo é a mais recente, é a mais nova, né? Que o arcanjo Gabriel apareceu pro Maomé, professando todo o Alcorão, que significa recitação, né? E aí eles expandiram o império deles. Mas imagina você, olha o tempo do ano 300, não, antes até, do ano zero, vamos dizer assim, de Cristo, né? Do ano zero até o ano 300, cacetado. Levou três séculos até os caras incorporarem como religião oficial, né? E aí depois tudo foi mudando. Mas então assim, quando você acredita numa coisa, você tem uma religião ou você acredita numa fé, e vem pessoas de fora querendo falar, de repente, do nada, que tudo aquilo que você acredita, você tem que parar de acreditar naquilo, porque aquilo é blasfêmia e você tem que acreditar numa coisa totalmente diferente, é claro que você tem resistência, né? Mas se a outra, o poder de convencimento e o poder do império que impõe essa nova verdade pra você, ele é forte o bastante, ele resiste e uma hora você acaba... As próximas gerações acabam incorporando a ideologia do dominador, né? Isso. Eu quero complementar a sua resposta, Vega, aproveitar essa pergunta, porque também os romanos odiavam os cristãos. Porque assim, como o Vega colocou, tudo dentro da urbe, tudo dentro da cidade de Roma, estava ligado à religião, à crença, à política. Se você muda um desses fatores, o que acontece? Você quebra esse tripé, esse sustentáculo do império. E é o que acontece, o cristianismo, ele tinha uma crença religiosa muito diferente daquela crença dos romanos, dos gregos e tal. E isso gera uma desestabilidade política. Quer ver uma coisa interessante? Os romanos, eles adoravam o seu imperador como um deus. O imperador romano, ele era um deus ou um semideus pra eles. Mas chega o cristão lá e fala assim, não, o imperador romano, ele é só um homem e eu não vou adorar ele. Ah, tem que servir lá. Você tinha os cultos públicos, né? Eu não sei se em Roma já tinha, mas tinha os cultos públicos. E o cristão, ele se abstinha disso. Então, era um povo que não se misturava, era um povo que não adorava o imperador. Então, tipo, não respeitava a política. Adorar o imperador era respeitar a política romana. Então, isso fazia o quê? Pô, quem que são esses revolucionários aí? Vamos matar eles, vamos perseguir eles. Tudo que está acontecendo de desgraça é a fúria dos deuses sobre esse povo que não se converte a gente, que não ouve a gente. É, e algumas ideias também, por exemplo, a ideia de oferecer a outra face, de caridade, de pacifismo. Os romanos eram guerreiros. Pra eles era o contrário. Pra eles, o sujeito que iria pro Elísios, tem até o campus Elísios, né? O Elísios, que era o paraíso deles, eram aqueles que eram bravos na guerra, em combate, em matar, em, enfim, empilhar. Eles eram um povo militarizado, né? E a ideia de vida eterna também é uma ideia que surgiu antes dos cristãos, mas os cristãos tinham essa ideia de vida eterna. É uma coisa que os romanos não tinham. Eles desconheciam essa ideia de você morrer e ir pra um paraíso, né? Não tinha essa... Eles não tinham essa ideia, né? Então, eles acreditavam que tudo era em vida. E como você falou, eles colocavam muito a representação da Minerva, né? A deusa Minerva e o deus Júpiter. Que era um religião, era da religião romana, mas no fórum romano, onde se professava a política, no Senado. Então, você sempre tinha a representação da loba, do Romo e o Remo, e a representação por estátuas, né? Desses líderes, que eram os guardiões da justiça romana e tudo mais, desses deuses, né? O Júpiter, por exemplo, e a Minerva. Basicamente, quase todos os templos romanos tinham essas duas figuras, né? Então, assim, é difícil você mudar a cabeça de uma pessoa que é crente numa coisa. De repente, vem alguém de fora para mudar isso. Mas aí, as próximas gerações vão nascendo e vão absorvendo isso. E vão mudando, né? O protestantismo, por exemplo. Não foi logo de cara que os protestantes conseguiram expandir o número de protestantes que eles têm hoje no mundo. Levou um tempo muito grande. Hoje, o número de protestantes no Brasil, se não me engano, é igual ou já até ultrapassou de católicos. Mas olha o tempo que levou até os protestantes conseguirem isso, sendo que os católicos sempre foram maioria. Então, assim, as coisas no processo histórico... É que, para a história, 100 anos não é nada. Um século não é nada. 200 anos, 300 anos também não é nada. Se você fala de pré-história de milhões de anos, o que é 100 anos? 100 anos não é nada. Então, você leva vários séculos para conseguir mudar alguma coisa. Isso que você comentou sobre essa crença que os romanos, eles não tinham uma noção de céu e de inferno, eu achei interessante porque esse livro aqui do Fustel de Coulanges, deixa eu só colocar por igual aqui, esse livro do Fustel de Coulanges, ele começa a trabalhar exatamente isso. A primeira coisa que ele trabalha são os lares. O que são os lares? Eram os espíritos dos ancestrais. Eles eram deuses familiares. E, imagina, chega lá o cristão que não acreditava nisso, para ele isso aí era uma coisa que não faz sentido. Aí o cara olha e fala, mas espera aí, o cristão não respeita o meu antepassado, ele não respeita o meu Deus. Ah, espera aí, vamos meter fogo neles. Então, é essa lógica, essa abordagem que se tem. Então, essencialmente é isso. Mas, Vega, já batemos 52 minutos. Como é que a gente faz para achar seu canal, além da descrição do vídeo aqui? Pô, valeu. Obrigado pela oportunidade de participar da live. É sempre bom a gente conversar desses assuntos culturais. Ah, então, o meu canal você pode procurar por David Vega, né? David Vega, como está aparecendo na tela aí. E, se vocês acharem o meu canal, ele também está conhecido como The Celtiberia. Mas, na verdade, se você procurar David Vega, o que você acha o canal aí? Eu faço resenhas de livros e filmes diversos. Eu gosto muito de fazer resenhas de literatura. E também a gente fala dos conceitos sociológicos, antropológicos. Tem alguns vídeos sobre o Império Romano no meu canal também. E se vocês querem sempre estar em contato com resenhas de filmes, bons filmes e bons livros, aí dá uma força para a gente estar no canal. Se inscreve lá que vocês vão gostar. Eu tento colocar vídeo toda semana, né? O Vega gosta tanto do Império Romano que ele tatuou um legionário no braço. Mostra para nós aí. Ah, é? Aí, ó. Tatuou um... Deixa eu ver como é. Um legionário romano aqui no braço. Aí, ó. O cara não gosta do Império Romano, não, né? Tem as letras SPQR aqui, ó. É porque onde meu pai nasceu, lá na Espanha, foi a sétima legião romana do Ocidente, né? Era Astúrica Augusta, que é a atual cidade de Astorga, onde meu pai morou por muito tempo. E eu, como eu gosto muito de reverenciar as origens e tudo mais, eu resolvi fazer essa homenagem, né? Aí, ó. É, eu sou de 27º dia, então dá para a gente se juntar e formar a sétima legião de novo aí. Sou descendente espanhol também, viu, Vega? Beleza, vamos formar aí. Vamos reconquistar os territórios perdidos aí. Não, já conquistamos, né, povo? Já foi o Brasil, já foi aí a América do Sul. Não precisa... É, dizem que a América Latina é uma nova Roma, né? É uma continuação de Roma. A América Hispânica, né? E a brasileira eu considero hispânica também, ela é uma continuação do Império Romano, né? A continuação se deu pelos portugueses e espanhóis, né? Tanto que eu lembro no seu livro, Cadarços Brancos, que você menciona assim, os latinos são mencionados como um povo de segunda classe lá pelos americanos, mas ser latino era ser bichão. Pô, a gente aí... Enquanto Olinda era um dos maiores centros culturais do mundo, os americanos estavam plantando ali batatas, sei lá, nas 13 colônias ali, não tinha nada, eram uns camponeses lá, não tinha nem cidade direito e tal. A América Hispânica já teve um auge muito grande. Você tinha aqui universidades, você tinha hospitais. Aí é um outro tema que a gente pode até debater um dia sobre a América Hispânica, né? Só que hoje eles têm mais dinheiro, né? Por conta da Revolução Industrial e tal, das empresas, né? Eles têm mais dinheiro e acabaram... Acabaram ultrapassando, porque a lógica do mundo hoje é outra, né? A lógica capitalista, né? Eu vi aqui que o Fire Game está falando que é SPQR. Que nem eu falei, SPQR é Senatus Populuski Romanus, que é o Senado e o Povo de Roma, que eles carregavam nos estandartes essa sigla, né? Eu achei muito da hora, achei muito legal mesmo. É, a primeira vez que eu ouvi essa expressão, achei estranho, porque falaram do livro da Maria Bird e eu não conhecia. Achei estranho. SPQR, que bagaça é essa? Aí eu depois entendi isso. Mas, Vega, obrigado por ter vindo aqui no meu humilde canal, aí, mano, ter um sociólogo, historiador aí do seu naipe aí, sociólogo, é da hora. Eu que agradeço a oportunidade aí, mano. E eu quero trazer para você para falar mais sobre povos do ponto de vista sociológico, né? Por exemplo, você fez uma pequena menção dos árabes, se você puder dar uma estudada sobre babilônicos, até sobre os gregos, você fala um pouquinho sobre os deuses gregos, cara, pô, seria fascinante. Não, vamos combinar, vamos combinar. Você mencionou uns insights assim, velho, que eu falei, pô, dá para fazer muita coisa, né? Então, muito obrigado mesmo. Beleza, valeu. Gente, se inscrevam no canal do Vega e é isso aí.